Pessoal, vou falar um pouquinho da implementação de árvores na pesquisa. De novo, na linha de revisar estrutura de dados para facilitar nosso estudo em análise de algoritmos. Essa é uma estrutura de dados importante que a gente precisa revisar. Bom, primeiro, o que são árvores? Árvores são estruturas de dados onde você tem nós, que nem esse aqui, e são ligados a outros nós da seguinte maneira. Cada nó pode ter um filho à esquerda e um filho à direita. E, em algumas implementações de árvores, ele pode ter uma ligação com outro nó, que é o pai dele. Então, aqui, nesse exemplo de árvore, esse nó é a raiz. O primeiro nó da árvore é chamado de raiz. Nós vamos sempre representar uma árvore por um apontador para a raiz dela. Eu digo onde começa, que é a raiz. E aí, aqui, esse é um filho à esquerda dele e aqui é um filho à direita. Aqui eu tenho uma árvore toda, uma subárvore à esquerda, uma subárvore à direita. Se você pensar lá nos registros de uma árvore binária, então, além do dado, vai ter uma referência para o pai, para o filho à esquerda e para o filho à direita. A referência para o pai é opcional na implementação, depende do que você quer fazer depois com a árvore. Mas, em geral, as implementações de árvore usam, sim, a referência para o pai. Nós vamos ver um exemplo de implementação sem ela, mas, em geral, é bastante útil. Antes de seguir falando de implementação das árvores binárias de pesquisa, vamos ver para o que é chamada de árvore binária de pesquisa e o que é uma árvore binária de pesquisa. A ideia de uma árvore binária de pesquisa, a primeira ideia é assim, dado qualquer nó da árvore, como esse aqui, a raiz, você tendo uma chave aqui, no exemplo 10, eu sei que toda a subárvore à esquerda tem que ter elementos menores do que esse valor, 10. E toda a subárvore à direita tem que ter elementos maiores que o 10. Isso considerando que eu não tenho repetição de chaves. Se eu tiver repetição, eu tenho que escolher para que lado vão ficar as chaves iguais. Então, vamos lá. Essa árvore aqui, ela é uma árvore binária de pesquisa. Primeiro, porque eu tenho só dois filhos, no máximo, em cada nó. Aí vem o nome binária, binária de ter dois filhos. E, segundo, porque se eu pegar qualquer nó aqui, vale essa regra que eu falei. Se eu pegar aqui esse nó, que tem o 5, e olhar todos os elementos que estão à esquerda dele, só tem o 2, são menores. Todos à direita, só tem o 7, que é maior. Então, se você pegar qualquer nó aqui, essa propriedade que eu comentei vai. Quando eu tenho essa propriedade, numa árvore, ela é uma árvore binária de pesquisa. Por que é chamada de árvore binária de pesquisa? Porque isso facilita bastante a busca nessa árvore. Imagina que eu estou buscando o número 3. Quero saber se o 3 existe nessa árvore. Vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver onde está a raiz e vou chegar na raiz e vou perguntar. Aqui tem o 3, não. 3 é menor ou maior que esse número aqui? É menor, né? Se é menor, caso o 3 exista nessa árvore, ele está desse lado. Eu vou agora repetir a operação na árvore desse lado. Notem que eu já ignorei esses elementos todos na busca. Aí eu venho e pergunto. O 3 é menor que o 5? É. Então eu venho para buscar o 3 aqui nessa subárvore que só tem o 2. 3 é maior que 2? É. Eu iria buscar na subárvore desse lado. Só que aqui estou indicando com esse NULL que não tem mais ninguém. Então eu paro sabendo que não existe o 3. Vamos dar um exemplo onde eu vou buscar o 12. 12 é maior que 10. 12 é menor que 13. Venho para cá. Então, comparei aqui e venho para esse lado. Comparei aqui e achei o 12. Eu noto que achei rapidamente o 12. Não preciso comparar com todo mundo. Pensando em implementação dessa estrutura em linguagem C. Poderia criar um tipo, poderei criar um tipo no árvore, para representar os nois da árvore. Ele tem o dado, que é a informação que eu vou guardar na árvore. Pode ser número, pode ser informação sobre funcionários de uma empresa. Qualquer estrutura de dados aí, struct que você queira colocar aí dentro. Aqui no dado, tem o dado que você quer, a informação que você quer realmente guardar na árvore. O ponteiro aqui, esquerda e direita, esses dois ponteiros são para fazer a ligação da árvore com seus filhos. E opcionalmente, vou deixar aqui comentado, eu posso ter o ponteiro para indicar quem é o pai de cada nó. Quando eu tenho a indicação de quem é o pai de cada nó, vale lembrar que a raiz não tem pai. Ela vai estar sempre com o nu no valor do pai. Depois que eu criei esse tipo de dados, quando eu quiser declarar uma árvore em qualquer lugar do meu programa, eu vou usar o meu tipo novo. Tipo no árvore, asterisco, para indicar quem é o ponteiro, árvore 1. Aqui eu estou criando uma árvore nova. Esse ponteiro, árvore 1, vai representar uma árvore nova para mim nos programas. Não é que se concorda? Vamos falar um pouquinho mais sobre as árvores binárias, como é que elas funcionam. Por exemplo, eu tenho que inserir elementos nela. Como é que eu insiro? Eu começo lá, imagina que eu criei uma variável ponteiro, chamada raiz, que é o ponteiro para nós de árvore. Então eu devo criar a árvore vazia, colocando o nu na raiz. Então aqui eu tenho uma representação da árvore vazia. Esse ponteiro vai começar com o nu. E aí, digamos que eu queira inserir nessa árvore o número 10. Eu vou chegar aqui, a raiz está nula, então eu vou criar um nó e vou dizer que a raiz aponta para ele. E vou colocar esquerda e direita dele com o nu, para dizer que não tem mais ninguém. Então, árvore vazia, árvore com um elemento que é o 10. Agora eu quero inserir o número 5 nessa árvore. Para inserir o número 5, eu vou usar a ideia da busca. 5 é menor que 10, então o 5 tem que estar desse lado esquerdo aqui. Como aqui tem nu, não tem mais nada do lado esquerdo, então eu vou criar esse nó novo e Ataxar, conectar aqui, nesse lado. Vamos ver aqui, está aqui o exemplo no 3. Então eu tenho 10, o 5 foi inserido aqui, criei um nó novo e fiz a ligação. Essas letrinhas que eu estou pondo aqui, são para representar os endereços dos nós. Vai ser útil para você entender depois o código. Notem que o nó novo do 5 também foi iniciado com o nu na esquerda e na direita. Agora eu quero inserir o número 13 nessa árvore aqui. 13 é maior que 10, vai ser desse lado. Então eu vou criar o nó e vou conectar aqui desse lado. Aqui, ó. 13 é maior que 10, conectei desse lado. Vou inserir o número 17. 17 é maior que 10, vou inserir desse lado. É maior que 13, vou inserir desse lado. Opa, tem nu aqui, então eu vou conectar o 17. Espero que tenha sido útil aí o exemplo. Um problema dessa árvore binária, que a gente vai ver como soluciona depois, é que ela pode se degenerar, é o que a gente chama. Quando ela fica degenerada, ela fica que nem uma licicadeada. Aqui parece uma licicadeada. Ponteiro para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Como que isso acontece? Se eu inserir de maneira ordenada, 5, 10, 13, 17, o que vai acontecer? Eu inseri o 5, criei o nó. Quando eu for inserir o 10, ele vai inserir a direita aqui. E aí, quando eu for inserir o 13, 13 é maior que 5, vem para cá. 13 é maior que 10, vem para cá, coloca aqui. E assim vai. Então, se você ver, se eu inserir elementos de maneira ordenada em uma árvore binária de pesquisa, eu vou ter como resultado uma lista desse tipo aqui. Nós vamos ver como solucionar isso com algoritmos que fazem balanceamento da árvore. Eles mudam o formato da árvore, a estrutura da árvore, na medida que você vai inserindo. Tem duas árvores com balanceamento, são bastante conhecidas. A árvore AVL, as árvores AVL e as árvores rubro-negras. Depois nós vamos ver. Aqui tem um exemplo bem interessante, onde eu criei a árvore e deixei ela toda balanceada. Esse exemplo é aquele que eu dei logo no começo. Quando isso acontece, nós vamos ver que a altura da árvore aqui fica logarítmica. E se você pensar bem, uma busca numa árvore, na pior das hipóteses, ela vai andar um caminho desse até chegar em um ponteiro nu aqui. Aliás, esses nós que tem nu do lado e do outro são chamados de folha. Então, uma busca vai andar até chegar em uma folha, vai ver que tem nu aqui do lado e vai parar. Agora, se você presta atenção nisso aqui, isso é a altura da árvore. Então, o máximo que custa uma busca é a altura da árvore. A inserção é a mesma coisa que a inserção. Primeiro você faz uma busca, depois você insere. E para as duas operações, o custo é a altura da árvore. Acontece que quando ela está bem balanceadinha, nós vamos ver na nossa análise do algoritmo, essa altura é logarítmica. Então, as operações na árvore acabam ficando log de n quando ela está balanceada. Quando ela está degenerada, aí a altura da árvore é igual ao número de elementos dela. É linear no número de elementos. Aí as operações de busca e inserção e remoção também, não vamos ver, acabam ficando também lineares. O custo fica muito alto. Para eu procurar um número aqui, 20, nessa árvore eu tenho que passar pelo 5, pelo 10, pelo 13, pelo 17, para aí descobrir que não tem o 20. Então, o custo é muito mais alto, porque eu tenho que passar por todos os nós para chegar lá e descobrir que o 20 não existe. É linear, muito mais caro. Falando de implementação, então eu tenho um código aqui em C, com um tipo dado, que eu vou colocar o número inteiro, nesse nosso exemplo, para ficar igual a nossa árvore do desenho. e a struct para representar a árvore, com a esquerda e direita, podia ter aqui um ponteiro para o pai. Nos exemplos nós não vamos colocar. Aqui um código para criar uma árvore vazia. O que é uma árvore vazia? Você só tem que pôr nu no ponteiro para a raiz. Como eu vou ter que alterar o valor do ponteiro, então eu vou receber um ponteiro para ponteiro para a raiz e vou fazer a variável lá de fora. Quando eu ponho um asterisco na frente de um ponteiro aqui dentro, estou falando da variável apontada por ele. Aqui está lá no programa principal, que foi passada como parâmetro. Vamos ver essa função criar árvore, isso é chamada lá na main. Aqui, lá no meu programa principal, eu posso criar uma árvore, que nem a gente deu no exemplo, o árvore 1, e chamo a criar árvore, passando o endereço do meu ponteiro. Para quê? Para que ele volte com o nulo daqui. E aí eu tenho uma árvore criada vazia. Aqui, nesse exemplo, eu vou criar uma árvore degenerada nessa função main, porque eu vou inserir de maneira ordenada aqui. É um exemplo péssimo para o uso de árvore. Vai ficar degenerada. Vocês vão ver que eu tenho três versões de inserção na árvore para mostrar para vocês. Vamos ver cada uma delas. versão 1, 2 e 3 da inserção. Bom, vamos começar vendo um exemplo recursivo. Versão 1 do inserir na árvore. Na versão 1, eu vou atualizar os ponteiros nas chamadas, dando um return no resultado. A ideia é a seguinte, a primeira vez, a gente vai passar uma raiz que tem nu. Digamos, estou com uma árvore vazia. e um dado. Aí, o que vai acontecer aqui? Raiz é nu? Não. Então, ele sai, vai para o else. Aí, ele aloca um nó. Vamos ver isso no PowerPoint para ajudar a entender. Aqui, no nosso exemplinho, está acontecendo lá. Raiz está com nu. e eu chamei a função de seri, passei essa raiz. E aí, o que ele fez lá dentro? Criou um nó com maloc. Esse foi um nó criado aqui, o ff0. E aí, quando eu criei esse nó, eu dei um return do resultado. Vamos lá. Olhando aqui no código novamente. vou colocar lado a lado aqui para facilitar. Então, passei a raiz aqui com nu. Raiz era nu. Essa linha do emeloc criou esse nó aqui. Essa linha atribuindo o dado colocou o 10 aqui dentro do nó. Aí, eu coloquei esquerda e direita nu. Estou colocando esquerda e direita nu. Quem está com esse valor do ff0 aqui é o out. E aí, depois de ter criado o nó, eu vou dar um return out. Então, eu vou retornar o valor do out que é esse ff0. Quando eu der esse return, para quem que vai voltar? Vai voltar o return da função aqui. lá na função main, vamos ver como é que a gente chama essa chamada recursiva na função main. Na função main, a v1 recebeu esse resultado. Então, a v1 vai receber aquele valor do nosso out. Vai receber o ff0. Então, eu vou sair desse status aqui de raiz estava com nu. Depois dessa chamada, vai ficar com esse ff0. Vocês podem acompanhar esse exemplo rastreando o código que eu vou passar para vocês da versão 1 com a árvore recursiva. Eu vou pular. Agora, antes de pular aqui para a versão 2, antes de pular para a versão 2, vai lhe falar o seguinte, essa versão recursiva ela é a mais típica que você encontra aí nos exemplos em livros por aí. Muito comum. Mas não é uma boa versão, não. Ela tem problemas. Primeiro, quando nós vamos fazer análise, nós vamos ver que as versões recursivas inseridas na árvore inserem um overhead, agregam um overhead de memória desnecessário. Nós vamos entender isso depois. Além disso, tem outro problema. Ela é mais lenta. Essa versão aqui, em particular, é mais lenta. Por quê? Tem todo o overhead das chamadas recursivas, além disso, esse return que eu estou passando aqui, que eu poderia não precisar dele, eu estou retornando valores aqui, passando cópia de ponteiro, desnecessariamente a cada chamada recursiva que eu estou fazendo. Isso dá um pequeno overhead a mais aí também. Então, é um código que nem é muito rápido, nem é eficiente em termos de uso de memória. Isso nós vamos entender na análise a questão do uso de memória. Eu vou com a versão 2 recursiva. Na versão 2, eu eliminei um dos custos extras que nós tínhamos na versão 1. Foi basicamente isso que eu fiz. Ao invés de dar return na raiz, eu estou passando a raiz por referência, ponteiro para ponteiro. Passar de ponteiro por referência, ponteiro para ponteiro. Então, minha função vai ser capaz de alterar a raiz diretamente. Então, notem que eu nem criei a variável aus, já economizei um pouquinho de memória com isso. E o resto do código é muito parecido, só muda que agora, quando eu chegar no NULL, eu vou alterar o valor do meu ponteiro para raiz. Notem que agora eu não passo o raiz esquerdo e o raiz direito, eu passo o endereço do raiz esquerdo e o endereço do raiz direito. se você olhar se você olhar lá no powerpoint, para vocês entenderem aqui, era uma coisa assim, antes, se eu estivesse chamando a função, eu passaria o valor de raiz para a função na versão 1, que é ff0, e aí eu passaria o valor bda e assim vai. agora não, eu estou passando um endereço dessa variável raiz e quando ela caminha para cá, eu passo o endereço dessa variável que tem o ponteiro bda e assim vai. o que eu ganho com isso? Vamos ver aqui, quando eu tenho um nó, eu passo o endereço da raiz, aí eu vejo que o que eu tenho que ser o 5 é menor, eu vou passar o endereço dessa variável que está com nu aqui, é o raiz direita, mas é o endereço dele que eu vou passar e aí como ele tem nu, eu vou alocar um novo nó usando essa informação do endereço de bda para entregar o resultado para dentro desse ponteiro. Como é que eu faço? Faço asterisco na frente do ponteiro. Olha lá, na função asterisco raiz, a variável apontada por esse meu ponteiro raiz é que vai receber o resultado da minha lock. Nesse exemplo do PowerPoint aqui, quem é a variável apontada? É esse quadradinho aqui que estava com NULL antes que vai receber o resultado do emeloc, a variável apontada por raiz. Então o que eu fiz foi poupar ali, tirar aquela necessidade de criar o out e tirar a necessidade de fazer return com aquele out. Se vocês testarem essas duas versões, vocês vão ver que há um ganho de velocidade, ligeiro aí, mas é um ganho, né, com essa mudança. Vamos ver uma versão que eu considero melhor para inserir na árvore. Ela, ela, é, vamos ver uma versão que eu considero melhor para inserir na árvore. A versão 3 é não recursiva agora. A versão não recursiva, o que eu vou fazer? Eu estou usando aquela ideia de ter uma referência para a raiz o tempo todo. vou continuar com o caminhamento para a esquerda, para a direita, sempre passando referências. Ao invés de passar o ponteiro direto, eu passo referências para, né, então, por exemplo, se eu decido que tem que inserir na árvore a direita, eu passo uma referência para a raiz dela, que é o ao xz de referência que eu estou falando aqui, é o endereço, endereço de ao xz de e com isso, lá no final, eu posso fazer o malloc e tudo e usar essa referência para atualizar o ponteiro diretamente. Então, rastreiem esse código, lembrando que eu estou assumindo todo mundo aqui, você está vendo esse vídeo, sabe programar, já passou pelo menos por AEDEU, rastreiem esse código para entender, se tiverem dúvidas, vocês podem mandar e-mail para tirar dúvidas lá no Colabweb. Qual é a vantagem dessa versão? eu não tenho chamada recursiva e isso nós vamos ver que se traduz em benefício no uso de memória, você reduz um pouco o uso de memória. Se vocês compilarem e experimentarem as três versões que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que essa versão 3 ela tem um desempenho bem parecido com a versão 2, eventualmente vai ser ligeiramente melhor, mas parecido. A versão 1 é mais lenta e a versão 3 tem uma vantagem muito boa que é o uso de menos memória. Então, os algoritmos de manipulação de árvore, o ideal é que você os implemente sem usar recursividade. Fica melhor. vamos ver um exemplo da busca. Vou fazer a busca na árvore já sem recursividade. Então, eu recebo aqui um ponteiro para a raiz da árvore que eu vou chamar de aus e enquanto o aus não for nu eu vou ver se o dado é maior, o dado que eu estou buscando é maior que a raiz se for maior eu ando para a direita. Aqui, ando para a direita. Aus e aus seta ali estou andando para a direita. Se ele for menor eu ando para a esquerda. Vou andando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Se chegar num ponto onde eu achei a informação então o dado não vai ser maior nem vai ser menor. Não vai ser maior nem vai ser menor e eu vou cair nesse alvo aqui e vai dar return 1. Se eu continuar andando e vai sendo sempre maior, menor, maior, menor vai ter uma hora que o aus vai chegar no null. E se o aus for null eu saio do while. Quando eu saio desse while eu dou return 0. Quer dizer, isso está representando lá aquela situação onde eu não encontrei a chave. Por exemplo, se eu busco uma chave que não existe e começa andando para um lado para o outro tem uma hora que eu vou andar e vai estar com o null. Aí eu saio e retorno 0. Se a chave existir em algum momento eu vou esbarrar com a chave e vai dar igual e eu dou return 1. essa é a ideia da busca. Eu espero que essa revisão tenha sido útil para vocês sobre árvores binárias. Eu vou dar uma limpada no código das três versões e vou passar para vocês estudarem. Se tiver em dúvida pode entrar em contato comigo. Num outro vídeo eu vou mostrar como remover para complementar para não deixar esse vídeo grande e vou comentar com vocês um pouquinho de implementação das árvores binárias com balanceamento. É isso. Obrigado.